Brinquedo tá mandando, vai tu balançar o bundão E aí velho, tá aí, tem outro corredor, 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 calma, aí, aí Boa, saco de filter, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, ó, ele tá dentro, ele tá dentro, boa moleque Tô lá, tá 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 lá, Ainda resta um agente inimigo vivo Inativador localizado O que é que a gente consegue acessar? Quebra uma Boa Ainda resta um agente inimigo vivo 10 segundos 10 segundos Esquilos eliminados Ainda resta um Ainda resta um 10 segundos Ainda resta um agente inimigo vivo Colocando carregadores Ainda resta um 10 segundos Ainda resta um agente das forças Ainda resta um Ainda resta um Ainda resta um Ainda resta um Inativador localizado Aliado vencer Pergunta munição Me dá cobertura Ainda resta um O time for hitters I'll see you later Tried to put up barriers Matou? Matou. Matou. Ai, descada, descada, descada. Vai tá lá. Boa ai. Bom danos! Boa! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí